Oi gente, e pra animar o nosso Halloween, hoje eu vou te ensinar como foi que eu fiz esses fantasmas pra decorar uma festa em que eu fui desafiado a decorar. Eu sou o Ricardo Santiago, esse é o meu canal, e aqui eu te dou dicas de decoração, de fotografia e de arte de modo geral. Vem comigo e não perde o passo a passo dos fantasmas. Bem gente, como eu disse a vocês, eu fui desafiado a decorar uma festa de Halloween. E um dos enfeites que eu vou fazer são os fantasmas bem divertidos. E o primeiro passo para fazermos os nossos fantasmas é juntarmos um monte de sacolas plásticas que não iriam servir para nada, que só iam apenas para o lixo, bem como papéis ou qualquer coisa que você tenha que você precise descartar. Então a gente vai fazer uma bola dentro de uma sacola, o que futuramente será a cabeça do nosso fantasma. Agora eu vou pegar um pedaço de barbante e vou usar a porta da minha varanda para pendurar e ficar mais fácil montar o nosso amigo fantasma. Como eu disse, eu estou usando a parede da minha varanda, mas encontrei na sua casa um ponto de apoio para facilitar o processo. Eu também estou utilizando o barbante preto, porque a festa que eu vou decorar com os jogos de luz e os efeitos de fumaça, o barbante ficará praticamente invisível, deixando o nosso fantasma ainda mais com a sensação de estar flutuando. E agora nesse processo, eu apenas estou amarrando o pedaço de barbante que a gente havia cortado na bola de sacola que a gente havia feito. Agora pedi ajuda a um amigo meu e cortei um pedaço de arame fino de aproximadamente 1,40m. Dobrei no meio fazendo uma tira dupla de 70cm. Claro que eu fiz uma tira dupla porque o arame que eu tinha aqui em casa era muito fino, mas se você tiver ou for comprar um arame com uma espessura suficiente para sustentar os braços do fantasma, basta cortar um pedaço do tamanho que você queira, sem precisar duplicar a medida. E agora para você que escolheu o arame mais fino, depois que dobrou no meio, é só torcer para fazer um arame mais resistente. Agora é só envolver o arame na bola de sacolas plásticas que havíamos amarrado no barbante. Dê uma volta e logo abaixo torça o arame garantindo que não corra e a estrutura fique bem fixa. Com as duas pontas longas que sobram, modelamos como quisermos, pois essas pontas serão os braços do nosso fantasma. Fica muito livre sobre o que fazermos com as pontas damos aos braços do nosso fantasma o movimento que quisermos. E é bem interessante se caso formos ter na nossa decoração mais de um fantasma, porque as posições diferentes dos braços o ambiente fica muito mais divertido inclusive. Agora vou pegar um pedaço de tecido de aproximadamente um metro por um metro e vou bem no centro fazer um furo com a tesoura. Depois vou abrir o tecido e vou passar o barbante que amarramos na bola de sacolas bem no furo que acabamos de fazer com a tesoura no nosso tecido. Vamos praticamente forrar a bola de plástico. Inclusive vale muito a pena sugerir que para seu fantasma ficar mais bonito e não pesar na estrutura que ficará pendente, utilize tecidos leves e finos. Assim também você vai adquirir um efeito fantasma muito mais bonito para sua peça. Agora com o auxílio de pistola de cola quente, vamos colar os arames no tecido. Assim, não corre o risco do tecido correr e perder a forma do fantasma, principalmente quando colarmos os olhos e a boca. Lembrando também que quando for colar o tecido no arame, não esqueça de posicionar o tecido tensionando ou folgando para que o mesmo dê o formato preciso da cabeça. Na escolha do tecido para fazer o seu fantasma, escolha um tecido leve e transparente o suficiente para dar o efeito de fantasma, mas não tão transparente o suficiente para não aparecer o arame e a bola de sacola que compõem a estrutura. Para isso, eu sugiro o tecido voal para a cortina. E você tem alguma outra sugestão de tecido para fazermos fantasmas? Deixe aí no comentário para dividir com as demais pessoas. E a nossa estrutura já está quase pronta. Bem, depois da cola seca e o formato da cabeça mais ou menos concluído, vamos com a tesoura agora dar um formato no corpo. Vamos dar um corte no tecido na região dos braços. Um corte onde vamos dar um espaço meio na região onde seria a mão e vamos afunilando até chegar onde seria o peito do fantasma, formando uma espécie de manga meio medieval. Depois, vamos dando tesouradas aleatórias na região de baixo, dando mais fluidez e dando principalmente movimento. Isso dará a sensação do fantasma flutuando. Vamos dar também essa coisa. Essas tesouradas aleatórias na região dos braços. Agora eu estou cortando em círculos bem aleatórios num pedaço de tecido preto para fazermos os olhos e a boca. Estou usando um pedaço de tecido de Oxford, porque, na verdade, era só o que tinha disponível aqui em casa. Mas recomendo que vocês façam os olhos e as bocas utilizando o feltro, porque ficará muito mais estruturado. E para você que ficou aqui até agora nesse vídeo e está gostando do meu conteúdo, gente, não esquece de dar um like aí para a plataforma entender que você gosta do que eu produzo aqui no meu canal e, dessa forma, acaba recomendando para outras pessoas que também se interessam sobre arte, sobre decoração e sobre artesanato, que é o que a gente debate aqui no meu canal. E se você não se inscreveu também no meu canal ainda, basta apertar o botãozinho, se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre você ser avisado quando eu postar um vídeo novo por aqui. Então, não esquece de curtir. Ah, e comenta lá tudo o que você achou, se você tentou fazer ou que materiais você utilizou para fazer o seu fantasma. E agora, eu já estou quase em fase final ali, já colando a boca e os olhos de forma bem orgânica. Então, vamos ver o resultado final desse desafio que eu tive de decorar uma festa de Halloween e eu espero imensamente que você tenha gostado. Uma semana maravilhosa a todos e eu, claro, te vejo no próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Tchau!